e já tô chegando galera aqui na rotatória da pedra a rotatória é essa que vai lá para arapiraca a laguas e aqui ó a direita vai em sentido taquarana e arapiraca nós vamos por aqui é bem fácil de acertar como em sentido Maceió Maricona 15 quilômetros Maceió 104 essa rodovia aqui ela tem mais movimento que pega aqui essa linha de arapiraca é só vocês que deixem o like nesse vídeo comentem quem não é inscrito inscreva-se no canal essa daqui é uma das rodovias que eu mais gosto de andar gente que acho mais bonita aqui na lagoa a rodovia tá bem conservada por aqui vamos embora galera quando eu estiver chegando ali em Maribono fala com vocês hein tá passando aqui ó na entrada de tanque d'arca tá passando aqui ó na entrada de tanque d'arca tá passando ali na frente mano entra aí é e vamos embora eu já tô chegando aqui em Maribono na lagoa é o início aqui da cidade e vamos conhecer um pouco aqui de Maribono quem já ouviu falar nessa cidade deixa aí nos comentários e quem nunca passou por aqui vai passar agora é através desse vídeo vem na garupa meus amigos é só vocês que deixem o like aí nesse vídeo comente quem gosta desse tipo de conteúdo se inscreva-se no canal e vai ter bastante vídeo como esse viu várias viagens e muito mais e a direita ali naquela entrada entra a cidade de Anadia e tá aí aproximadamente 20 km daqui fica bem pertinho e aqui à direita para a pessoa que quer ir lá por litoral alagoano também vai por aí por Anadia e vai ali por boca da mata e indo direto depois de Anadia vai lá por São Miguel dos Campos e essa daqui é a cidade de Maribono e ali na frente vamos dar uma parada para a gente tomar café e tomar café por aqui a cidade aí bem típica do interior bem tranquila e as margens aqui ó várias oficinas várias lojas e a um tempo atrás a feira de Maribono era no domingo mas eu acho que mudaram e uma bites tá passando aqui ó o forte da igreja aqui do Maribono bada eletrônica E aí E aí E aí Olha só galera Paramos aqui em Maribona Tomar o café CABR A gente vai seguir daqui a pouco Aqui nossas motos Pessoal Nossos amigos que vieram na viagem Rodrigo sempre Sempre viaja aí E o filho dele Robson E aí Robson E a viagem tá boa ou não? A viagem tá boa né? Eita galera A viagem tá boa demais Vamos tomar café Pra gente seguir viagem Abração a todos vocês aí Que estão assistindo Vamos saindo meus amigos Agora aqui de Maribona Vamos pedir viagem Cidade de Maribona Tá bem verdinha Viu tudo bonito Vamos agora Sentido Atalaia Alagoas Próxima cidade que a gente vai passar Vai ser Atalaia Atalaia dá Mais ou menos aí Seus 40 quilômetros Aqui de Maribona Uma pracinha bem bonita Fizeram aqui Quando a gente começou a andar aqui Não tinha essa pracinha aqui Ali na frente Vou mostrar pra vocês Um dos lugares Mais bonitos Aqui de Alagoas Uma paisagem incrível Ali tem umas serras Umas montanhas Que é bonito demais Eu vou mostrar pra vocês Peço a vocês que deixam o like Aí nesse vídeo Comente Quem ainda Não é inscrito Se inscreva-se no canal Vamos aí rumo Aos 20 mil inscritos Do canal Aldair Freitas Olha só galera Aqui ó É show Viajar de moto É bom demais Estamos indo Lá no litoral de Alagoas Região ali De Praia do Francês Parra de São Miguel Região ali De Maceió Vamos Sentindo Maceió E junto com vocês Na Garupa É bom demais Quero mandar um abraço A todos os inscritos Do canal Todos vocês Que estão assistindo Os vídeos Vem comigo galera Na região aqui Mais bonita De Alagoas É show Vem na Garupa Isso daqui é uma das regiões Que eu faço questão De filmar Diminuir a velocidade De mostrar pra vocês E mostrar pra vocês Aqui ó Que é bonito Olha só Essas ferras Como é show Meu caro Viu que um verdinho assim É que é bonito Matar de moto É bom demais Deus é maravilhoso É por isso que eu digo Não importa a cilindrada Que vale Meu amigo É você ter o espírito Motociclista Não adianta de nada Ter uma mil cilindrada 750 600 E você não tem o espírito Motociclista Você não gosta de sair Aqui ó Ele tá curtindo a estrada Comprar a moto Você compra Agora Aproveitar isso aqui É difícil Viu Tem gente Que até compra Mas Não aproveita Do que tem Vamos embora galera Essa viagem Tá show Show de bola Vem comigo Na garupa